TV Artilheira então temos esse primeiro semestre que a gente já estreia amanhã na Copa do Nordeste e estreamos no mês que vem se não me engano já no Cearense e depois na sequência Copa do Brasil e Brasileiro então a expectativa é grande da gente entrar nessas quatro competições para brigar por títulos Marlon, esse período aí de pré-temporada curto você acha que dá para iniciar não com aquela qualidade, mas dá para fazer um bom trabalho? Sim, foram 12 dias de pré-temporada um pouquinho curto ainda para a gente chegar no ápice ainda mais da nossa preparação física é um novo elenco alguns que permaneceram outros companheiros que estão chegando então acho que com o decorrer do tempo a gente vai entrosando vai entrando na nossa parte física melhor ainda, para que no mais rápido possível a gente já possa estar encorpando está melhor fisicamente e taticamente também É um novo desafio Marlon Copa do Nordeste, um desafio grande e o Fortaleza vai para esse jogo somente com dois zagueiros a torcida está preocupada o que você pode falar para o torcedor? como é que foram os treinamentos? o Rogério colocou o Derlei também na posição se tiver necessidade alguns jogadores que podem fazer a posição como é que está o elenco para encarar esse tipo de situação? totalmente tranquilo temos jogadores de qualidade temos dois zagueiros sim mas o Derlei faz muito bem a função ali se precisar ele sabe jogar ali tranquilamente então ainda vai chegar vai chegar jogadores acho que quem pode responder melhor essa pergunta também é a diretoria e eu tenho certeza que no decorrer desse mês vai chegar os jogadores para encorpar o nosso elenco para a gente a partir de 10, 15 dias já também estar com o elenco bem encorpado para o nosso próximo jogo e a gente ficou diante do CSA em casa Barlon, em relação ao elenco tiveram algumas mudanças em relação ao ano passado mas o torcedor ficou com aquela memória com aquela lembrança de um time rápido, agudo bem forte, técnico, taticamente o que é que o torcedor pode esperar para essa temporada que agora vai começar? acho que foi um pouco cedo ainda para falar a gente tinha uma característica de jogar no ano passado onde fomos campeões brasileiros então como todo elenco do futebol há mudanças de um ano para o outro então tenho certeza que os jogadores que estão chegando vão chegar para agregar tenho certeza que a diretoria o Rogério junto com a sua comissão vai montar um time muito bem competitivo para a gente entrar forte em todas as competições O Romário, pouco tempo para entusamento o Rogério tem falado que vai priorizar mais a parte física a força mas aquele que jogou com a juventude tinha uma sanduete, tinha um número Everson, você, Romário e todos eles jogaram você acredita que por aí a palmação vai enfrentar um outro? não sei o Rogério está testando várias formas ele está visando muito essa parte física também então acho que ele vai sentar junto com a fisiologia para ver quem tem mais quem aguenta mais esse jogo porque foi muito próximo depois do nosso próximo jogo vai ser dia 27 então vai ter um tempo maior então acho que ele vai sentar para ver a melhor formação para a gente entrar amanhã E sobre o Náutico um adversário que está na Série C no Brasileiro tinha que se preparar mais tempo com o Fortaleza para esse início de temporada o que é que o Rogério passou para vocês? o que é que vocês sabem sobre esse adversário difícil e que vai ter uma motivação a mais porque volta a jogar nos aflitos a sua antiga velha casa? Com certeza né, volta a jogar na sua antiga casa com o apoio do seu torcedor é um time muito bom é um time de qualidade técnica o Rogério já passou algumas coisas para a gente então a gente vai com a maior sabedoria possível para tentar fazer um bom jogo lá e trazer pontos de recife A fórmula da Copa do Nordeste muda né uma competição que tinha aquele formato de grupos e o afunilamento agora tem toda essa primeira fase com os clubes de outros grupos mas você que conhece a competição quais são os segredos para que Fortaleza possa chegar ainda mais longe na competição para conseguir esse título que seria inédito? Olha, eu joguei uma vez só né a competição que o ano passado foi metade porque eu joguei só a primeira fase pelo Sampaio onde nós classificamos e depois disso eu vim integrar o Fortaleza é, vai ser é um campeonato, acho que o regional mais forte do Brasil onde tem várias equipes de Série A, B, C e D então a gente enfrenta todos os tipos de jogos é, enfrentar é, entrar focado igual vamos entrar em todas as competições para tentar buscá-lo né que vai ser também um título muito importante para Fortaleza Com novos companheiros nessa temporada você permanece fazendo o seu mesmo trabalho da mesma posicionamento ou o Rogério mudou alguma coisa com relação ao seu desempenho dentro das quatro linhas? Então, é no ano passado eu joguei aberto pela esquerda aberto pela direita como segundo volante então onde o Rogério optar por mim ali eu vou tentar corresponder da melhor maneira possível né estou treinando também aberto estou treinando com o segundo volante do lado esquerdo então, é onde o Rogério achar que eu vou me desenvolver melhor eu vou tentar entrar para ajudar o Fortaleza Beleza, perfeito duas horas um pouquinho antes tá mas na hora TV Artilheiro